Um preso político ou um político preso? Um preso político é aquele que, sendo um político ou não, vem a ser preso por força do arbítrio num regime de exceção. Um político preso é aquele que, sendo um político sim, e ainda assim é preso por força da lei, num regime republicano, num estado de direito, sob a vigência de uma constituição. O Lula é um preso político ou um político preso? Creio que sejam as duas coisas. Político preso por razões óbvias. Réu, processado, julgado, condenado, segundo a lei. Preso político porque, como réu, ao longo de todo o processo, até o seu desfecho, foi alvo de vários atos discricionários, tais como a prisão coercitiva mal justificada, a quebra ilegal de sigilo de um interlocutor, a presidente da República, no caso, a ordem de prisão precipitada antes do esgotamento dos prazos processuais, e alguns outros atos excepcionais a que foi sujeito, atos assim consideráveis se examinados à luz do estrito direito republicano, democrático, legal. O clamor pela libertação de Lula, portanto, se não plenamente, é pelo menos parcialmente justificado. Sinto-me assim no direito de me juntar a todos vocês que, de um lado, gritam Lula livre. Manuela, muito sucesso nesse evento, enfim, que dá a partida para o seu trabalho agora, não é? Em prol da sua própria candidatura, candidatura, enfim, que nos é muito bem-vinda e esperamos que muito bem-vinda a todo o Brasil. O Brasil